Boa noite a todos. Dei uma revisãozinha do conteúdo da aula de ontem, tá? Nosso dia 1, na semana bônus. Ontem nós começamos a visualização a respeito do que vem a ser os poderes aqui, todos eles, né? E aí, nessa brincadeira, nós vimos, antigamente nós tínhamos um reinado, e esse reinado, ele exigia que alguém fizesse uma contraprestação pra ficar ali recebendo as proteções do rei. Essa contraprestação é a tributação que a gente tem hoje em dia no nosso estado, né? Que nós temos um território, temos um governante, e temos um povo que submete as leis desse governo em si, tá? Então aqui, gente, nós temos o rei, né? Ele tinha todos os poderes, né? Ele criava as normas, ele as executava e ele mesmo julgava. Se você não gostasse da forma com a qual ele havia executado a lei, por exemplo, imagina que ele tenha usado uma forma meio ríspida de cobrar a tributação, né? O pouco da plantação que você tinha produzido ao longo daquele período, daquele ano, daquela sáfra. Se você não gostasse da forma com a qual ele havia executado, você iria recorrer, mas esse recurso iria ser pra ele mesmo, ele que iria julgar. Isso aqui era uma época de trevas, né? Época do Estado absolutista. Então se a gente comparar com os dias de hoje, essa colheita aqui que você dava um percentual para o rei, é o dia de hoje, pessoal. A gente dá parte daquilo que a gente produz para o Estado, que é a tributação, contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais, empréstimos compulsórios. Nós vimos algumas coisinhas ontem sobre a parte tributária, que é o seguinte, a ordem de preferência na cobrança, se você não tiver dinheiro para pagar todos os tributos, tributo é o gênero que engloba algumas espécies tributárias. Se você não tiver dinheiro para pagar todos os tributos, vai ter a preferência, começando com a contribuição de melhoria, depois taxa, depois impostos. Então você vê que na ordem de preferência, a contribuição de melhoria fica em primeiro lugar, e os impostos em último lugar para pagar. Sobre o empréstimo compulsório, eu fiz um comentário que nós temos que ter o post-it da lei complementar. O IGC, o Imposto da Grande Fortuna, o Empréstimo Compulsório, a Contribuição Social e o Imposto Residual são quatro tributos que são criados por meio de lei complementar. A União que cria esses quatro tributos aqui, tudo por meio de lei complementar. Existe diferença entre lei originária e lei complementar, basicamente não é a hierarquia que as diferencia, e sim apenas e não somente algumas determinações da própria Constituição Federal. Então, sobre o empréstimo compulsório, nós vimos isso aqui, que ele é criado por meio de lei complementar. Sobre contribuição social aqui, nós não vimos muita coisa, mas nós vimos que ela ajuda a manutenir a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela está lá nos direitos de segunda dimensão, saúde, assistência, previdência, certo? A primeira dimensão é quando você pede a liberdade para o Estado. O Estado, eu quero ter direito de herança, eu quero ter direito de votar, quero ter direito ao patrimônio, né? Você pede para o Estado ficar na dele. E aí, na segunda dimensão, você busca uma igualdade, e a Seguridade Social faz parte da segunda dimensão aqui, nessa brincadeira. de Seguridade Social. E as contribuições sociais, que elas ajudam a manutenir a Seguridade Social. Correto? E aí, se você quiser ser beneficiado pela saúde, pela assistência social, pela previdência social, desculpa, pela saúde, pela assistência e pela previdência, você vai ter que contribuir, de certa forma. Na saúde, nada. Na assistência, um pouquinho. E na previdência, você tem que contribuir bastante para ter direito de se aposentar, certo? Bom, então, basicamente, nós vimos isso aqui, que todos os poderes ficavam na mão de um único homem, que era o Estado absolutista, que era o rei. Vimos que, para que você se submeta ao Estado, você tem que pagar ali a carga tributária, certo? Que ela vai sendo elevada com o passar do tempo, para ajudar a suster os direitos de segunda dimensão. Depois, nós vimos aqui as funções típicas e atípicas. Típico, comida típica da Itália é massa, comida típica japonesa é, sei lá, o peixe cru, alguma coisa nesse sentido. E aí, nós temos aqui as funções típicas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. No Executivo, é o que? O direito do administrador é o direito administrativo. O que o administrador faz? É o direito administrativo, ele executa as leis que foram criadas. Essa é a função normal do Executivo. O Judiciário julga e o Legislativo cria as leis. Só que nas funções atípicas, nós também temos alguma coisa um pouco diferente. Por exemplo, o Judiciário sempre julga, mas o processo de impeachment, que é, às vezes, quando a pessoa comete um crime de responsabilidade, ou uma infração político-administrativa, quem vai, de certa forma, julgar é o Legislativo. Então, é o Congresso Nacional que julga o Presidente da República num crime de responsabilidade. E se você raciocinar, o ideal seria que você conseguisse responder. Quem é que julgaria o governador num crime de responsabilidade? Seria o quê? Seria a Assembleia Legislativa, que está na reta daquela simetria que a gente faz entre Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. O Poder Executivo tem medida provisória. A medida provisória é uma lei que vale temporariamente, apenas por 120 dias, até ser convertida em lei. É convertida em lei ordinária, não em lei complementar. E o regimento interno dos tribunais, ele é uma função atípica do Poder Judiciário. Função atípica porque não é o natural. O natural é que o Judiciário é que ele julgue. Certo? Quando ele está criando as próprias normas internas, ele está, de certa forma, na sua função atípica. Um exemplo disso é que se você tiver algum tipo de processo, seja ele trabalhista, não, trabalhista, desculpa, seja ele de família, de sucessões, um processo tributário. Se você vier a perder o tribunal em uma turma, que estão com três desembargadores, o seu processo, se a derrota for não unânime, vai automaticamente para uma turma um pouco maior que tem nome de Câmara. Uma turma com a quantidade de desembargadores suficiente para que você consiga ter a alteração do resultado da turma anterior. Isso aqui é nos termos previamente definidos no regimento interno. Cada tribunal tem a sua própria regra interna para fins de alteração, para fins de... te dar direito a uma nova decisão dentro do próprio tribunal. Isso aqui é antes de recurso especial, antes de recurso extraordinário. Eu frisei um pouco sobre a importância de algumas palavras difíceis. Espero que você já tenha essa folhinha aí. Se você não tem ainda, você está errado. Tem que ter a palavra difícil, pessoal. Você tem que ter uma folhinha com palavras difíceis. obstar, vedado, legiferar. É sobre aquela frase que eu comento com vocês. A sua vinculante, ela vincula toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais, mas ela não vincula a função legiferante dos poderes. Essa frase é uma frase que você precisa conseguir acompanhar. Por quê? Porque é língua portuguesa e totalmente entendível. A função legiferante dos poderes é a capacidade de criação de leis. Correto? Então aqui, legiferar, o legislativo, é a criação de leis mesmo. Legiferar pelo executivo é medida provisória. A medida provisória é a função atípica do poder executivo. Quem que detém essa medida provisória? O executivo, ele é pautado ali na reta da União, o presidente da República, na reta dos estados, o governador e na reta dos municípios, o prefeito. Tá bom? Bom, gente, aí eu frisei um pouco sobre a administração pública. Nós temos os quatro entes da administração pública direta, que é a fazenda pública em si, União, Estado e F, município. Todos os entes da administração pública, eles possuem os três poderes. A União tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Os estados também, o Distrito Federal também. Só que o município, não. O município, ele só detém ali o poder executivo e o legislativo. Ele não tem poder judiciário. Não existe poder judiciário municipal. Tá bom? Bom, aqui eu frisei mais uma vez sobre o que que vem a ser o Congresso Nacional. É uma casa, um prato pra baixo, um prato pra cima aqui. De um lado temos a Câmara dos Deputados, do outro lado nós temos o Senado Federal. Nos estados, cada estado tem o seu prédio em si. No Distrito Federal também, nos municípios também. Certo? Só que coloquei aqui que o DF é uma mescla de estados e municípios. Reiterando aqui, no comecinho da aula, nós havíamos comentado sobre a tributação. Falamos um pouquinho sobre empréstimos compulsórios, contribuições sociais. E sobre imposto, nós vimos um pouco de competência tributária. Competência não é capacidade. Competência é quem é que detém o direito de legislar sobre tal tipo de imposto. E aí está aqui a competência tributária. Os municípios detêm a competência tributária baseada nesses impostos aqui. Os estados nesses impostos aqui. E o Distrito Federal, uma mescla de estados e municípios. Então, o DF pode tratar de IPVA e de IPTU. Correto? Agora, a União não pode tratar de IPVA. A União não pode tratar de IPTU. A União não pode tratar de ICMS. Correto? Essa é a regra. Essa é a competência tributária, não é a capacidade tributária. Tá bom? Aqui nós temos, mais uma vez, o foco sobre o que vai ser o Poder Executivo. Eu fiz esse desenho aqui para mostrar para vocês que você tem que ter uma ideia de simetria. Quando você estiver estudando ética comigo, nós vamos, sei lá, o Conselho Federal do AB, o Conselho Seccional e a Subsessão. Você vai entender que a Subsessão está na reta de um município. Os conselhos seccionais, cada estado tem o seu conselho seccional. Inclusive, os honorários e advocatícios, eles são pautados pelo próprio conselho seccional em si. A vestimenta tem estados mais quentes em que tem previsão no conselho seccional de que o advogado pode ir de bermuda e uma camiseta ou uma camisa de manga curta, certo? Então, tem previsões do próprio conselho seccional em si, tá bem? Aí eu comentei aqui sobre o Procurador Geral da República, PGJ, Procurador Geral de Justiça, Promotor de Justiça, Confederação Sindical, Federação Sindicato. E aí nós estamos vendo a ideia de simetria, pessoal. Sempre assim. Presidente, Governador, Prefeito. Conselho Federal, Conselho Seccional, Subsessão. Procurador Geral da República, Procurador Geral de Justiça, Promotor. Confederação Sindical, Federação Sindicato. Deputados Federais, Senadores, Deputados Distritais, Deputados Estaduais e Vereadores. Essa ideia você tem que ter, essa simetria. Aqui eu trouxe um pouco a baila, o ordenamento jurídico de Hans Kelsen, a gente vai ver um pouco melhor ele hoje, na aula de hoje. Mas basicamente aqui nós temos que no topo da pirâmide de Hans Kelsen nós temos a Constituição Federal e as emendas constitucionais. São atos normativos. Atos normativos são papéis com coisas escritas. Temos as leis ordinárias e leis complementares, nota que elas estão no mesmo andar, então não há hierarquia entre as mesmas. E aí eu comentei com vocês um pouquinho sobre a formação da lei. O processo legislativo é um processo pautado na lei, a lei estabelece como é que deve ser criada uma lei. Desculpa, a própria Constituição estabelece como é que deve ser criada uma lei. E aí nós temos aqui a casa iniciadora, costuma ser em regra Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal, volta para a Câmara dos Deputados, depois vai para o chefe do Executivo para ele sancionar a vetar. Isso aqui é a regra, mas pode ser que tenha uma setinha que saia do Senado e vá direto para o Poder Executivo, que não precisa retornar aqui para a Câmara dos Deputados. Bom, temos aqui também a formação de uma emenda constitucional. Nota que aqui não tem setinha, que vai para o chefe do Executivo. Então, se você reviu isso, já é a terceira vez que você está vendo isso em uma questão de prova tranquila para você. Às vezes pergunta uma coisa nesse sentido. O Presidente da República fez uma ADI contra o conteúdo de uma emenda constitucional, tendo em vista que a mesma não passou pela sanção ou veto pelo próprio chefe do Executivo. Isso está certo ou está errado? Está errado. A emenda constitucional não precisa passar pela sanção ou veto por parte do chefe do Executivo. Se você viu pela terceira vez, pessoal, já vai ficando mais fácil. Quando você estiver vendo pela quinta vez, será mais fácil ainda. É importante olhar isso aqui. Eu pedi para vocês darem uma olhadinha. Não ia arrancar um pedaço de você, mas você tem a sorte de ter visão, de você conseguir enxergar. Então, isso aqui é um recurso a mais que você tem para estudar. Uma olhadinha que você dá nessas setinhas, fica no seu inconsciente de que tem setinha para lá, setinha para cá, setinha para cá. Na emenda constitucional não tem setinha para o chefe do Executivo. Então, não existe a parte dele concordar ou não concordar com a emenda constitucional. O chefe do Executivo não faz isso. Bom, aqui eu fiz um breve comentário sobre as medidas provisórias. Elas vão passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E isso não é nada além do que uma quantidade de pessoas que fica dentro da Câmara dos Deputados e que estão ali para verificar se a medida provisória pode ter validade, sim, daquele período de 60 dias prorrogável por igual período. Uma comissão. Aqui nós temos os alunos. Temos a comissão do churrasco, a comissão do desporto, que é para jogar futebol, jogar basquete, sei lá. A comissão das festas. Então, a gente faz uma comissão. Lá dentro do Congresso temos as comissões. Tem a comissão da reforma trabalhista, a comissão do pacote de crime, a comissão permanente de emendas constitucionais. Existem comissões. São quantidades de pessoas que estão ali, que são um pouco mais especializadas no assunto e vão ler a respeito dele. Vão analisar aquilo ali em si. Beleza? Bom, e aí, pessoal, eu mostrei aqui os órgãos do Poder Judiciário para vocês. Começando com o STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. E aí, abaixo do STF, nós temos aqui os tribunais superiores. A Justiça Comum, ela fica aqui entre STJ, entre STJ, na verdade, o STJ, e aí fica aqui TJ e TRF, essa Justiça Comum. Lembrando que a competência do juiz federal está pautada na própria Constituição Federal e o que sobra é a residual, que é a competência dos estados. A Justiça Especializada é especializada em trabalhista, eleitoral e militar. Expliquei para vocês o que é uma súmula, pessoal. Uma súmula é o resumo de uma jurisprudência. E jurisprudência é a busca pela uniformização de entendimento da mente dos juízes, porque não faz sentido um juiz julgar algo na cidade de Votoporanga e um outro juiz lá na cidade de Rio Verde, no Goiás, pegar o mesmo caso, um caso, na verdade, praticamente idêntico, e ter um resultado totalmente diferente. Isso faz muito mal para fins dessa prudência judiciária. Então, você uniformiza o entendimento, essa é a jurisprudência. E o resumo dela é a súmula, certo? E algumas coisas, o STF resolve criar súmulas vinculantes. Por meio de dois terços, ele faz uma votação e ele cria essa súmula vinculante. Essa súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais, certo? Só que ela não vincula a função legiferante dos poderes, ou seja, ela não vincula a capacidade de criação de leis, que no caso do Legislativo é ela em si a função típica, e do Executivo é a medida provisória em si. Tá bem? Pessoal, depois nós tentamos aqui explicar de forma mais clara possível, eu não consigo explicar mais didaticamente do que isso, a minha capacidade é essa daqui só, a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, ela não vincula a capacidade de criação de leis. Então, um prefeito, ele pode editar uma medida provisória contrária ao teor de uma súmula vinculante? Sim. Por quê? Porque a medida provisória, ela é a função legiferante do Poder Executivo, então ele pode sim. E por fim, eu mostrei para vocês aqui um pouco da desconcentração administrativa, o Poder Executivo, ele é órgão dentro do Legislativo, tá? Desculpa, o Poder Executivo não é órgão dentro do Legislativo, não. O Poder Executivo, ele é um órgão dentro de um ente federativo, a União é um ente federativo, nós temos União, Estado, Def e Municípios. Esses entes têm órgãos, são pessoas que possuem órgãos, dentro nós temos os órgãos. Aqui você tem, o presidente é o órgão máximo dentro do Executivo, o governador também, por sua vez, nos Estados, e o prefeito na reta dos municípios. E os ministérios estão abaixo aqui do Poder Executivo, os diretores de escola, diretor de presídio, o delegado de polícia, são pessoas que estão abaixo dos ministérios, e depois nós temos os subalternos, então você tem médicos, policiais, enfermeiros, professores, inspetores de alunos, são pessoas que estão abaixo dos diretores daquele respectivo órgão da administração pública. Certo? Então nós temos aqui o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Tá? Bom, o Judiciário eu não coloquei especificamente aqui, porque pode ser que fique ali interpretando como sendo o STF, STJ, TST, TSE, enfim, seja como for, tenha fé, porque até o nosso chão se flou, essa foi a nossa revisãozinha do conteúdo da aula de ontem, e se você já viu isso aqui uma vez sozinho, hoje na sua casa, isso significa que você está vendo pela terceira vez, pessoal, isso é muito importante, é assim que você vai montando o Alicerce para acompanhar muitas informações. E eu não sei, dentro dessa aula curtinha aqui agora, que nós estamos vendo aqui, quantas vezes você foi pensar lá na morte da bezerra. Não sei quantas vezes você foi, mas não vá muito, porque se ela já morreu, já era, esquece a bezerra lá. Tá bom, gente? É nóis! E aí,